Música 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 Show de bola, Zé Nudim Primeira Minha, a mocidade Eu brinco para o ideal Viva, 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 viva Música 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 Essa é uma alegria Trinta anos, aí hoje o Leozinha Arrebentou no futebol Ele cai, fazemos dois, toque de bola E depois que tal de novo Entendeu? Música 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 E depois que tal de novo E depois que tal de novo Música 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 Música